Olá pessoal, bem-vindos à minha review de um dos monitores da Philips. Este monitor é um modelo de 34 polegadas, com uma resolução QHD, ou seja, 3440x1440. Antes de começarmos o unboxing e a review em si, gostaria de dar uma visão geral das características deste monitor. Começando com o mais óbvio que é, tem uma tela curva, fornece uma impressão muito maior em jogos e conteúdo multimédia. Tem também uma taxa de atualização de 100 Hz, o que é muito bom para jogos. Eu diria que é um monitor mais focado para a produtividade, mas que tem uma taxa de 100 Hz, o que é ideal também para o pessoal que gosta de jogar. Tipo eu. No que respeito ao unboxing, é normal dos monitores modernos, muito semelhante ao que tenho trazido aqui da OK. Tiram da caixa, já tenho lá as instruções, é só deslizar, tirar o apoio à stand. Neste caso, a stand precisavam de apertar, não precisam de ferramentas, só se quiserem. Encaixam a stand na traseira do monitor em si e levantam e é muito fácil a montagem do monitor em si, ok? Perfeito. Indo para o desenho do monitor e a sua qualidade de construção. A primeira coisa que notas logo é, claro, a tela curva. É um monitor que fornece bastante imersão para jogos e vídeos, como tinha dito. O acabamento do monitor é feito a partir de plástico preto, mas um plástico parece bastante robusto. Não se trata de ajuste de inclinação e altura. O monitor não decepciona. Podes ajustar a inclinação para um ângulo confortável, para a tua altura ideal, ok? Cada pessoa tem as suas preferências, cada secretário é diferente. E vocês podem ajustar de acordo com o que vocês querem. Além disso, o monitor tem uma base sólida, geométrica, é muito bonito na minha opinião. E mantém o monitor bastante estável. Em termos de peso, o monitor é considerável muito grande, não é? É uma tela de 34 pulgadas, no entanto, não é assim muito pesado. E se quiseres mover de um lado para o outro, na tua secretária, não vais ter grandes problemas. No geral, o design e a construção são excelentes. E a inclinação e a altura é bastante fácil de ajustar. No que diz respeito à qualidade de imagem e das cores, a resolução quer dizer que fornece uma imagem bastante bonita e detalhada. As cores são vibrantes, são realistas, é ótimo para jogos, vídeos e trabalhos gráficos e até consumo multimédia. Para além disso, este monitor possui uma tecnologia que vos permite corrigir a cor, podes nas configurações de cor de acordo com o que tu desejas, ok? O que é bastante útil, especialmente se fizeste trabalhos e projetos gráficos ou fotográficos. O brilho é constante em toda a tela, o que é bastante importante para evitar sombras e reflexos. Para além disso, o tempo de resposta é bastante rápido, o que significa que não precisas te preocupar com ghosting ou trailing. No geral, a qualidade de imagens e cores deste monitor da Philips é excepcional. As cores são vibrantes, realistas, a resolução é nítida e detalhada e a parte da correção de cor é fácil de usar. Falando um bocado das características e do tipo de conectividade que o monitor tem, o monitor suporta vários tipos de modos já pré-definidos, incluindo jogos, filmes, trabalho de escritório, etc. E depois que vocês conseguem configurar isso à vossa maneira. Vem também com alto-falantes integrados, o que é útil se não quiser estar sempre a usar fones ou se não quiser investir em alto-falantes externos. Ok, não sou a melhor coisa de sempre, mas servem perfeitamente e são bastante úteis. Outra característica muito notável deste monitor, e para mim uma das principais, é o facto de ter a webcam integrada, tal como o microfone, e ainda cancelamento de ruído desse microfone. É muito útil se quiseres fazer conferências ou gravar vídeos para o YouTube, até sem precisar de um dispositivo extra. A qualidade da webcam é bastante aceitável, o lançamento de ruído é também bastante aceitável, o que ajuda a minimizar o ruído do ambiente. Eu não diria que vão levar este monitor de 34 polegadas para um bar, ok? Não tem se preocupar com isso, mas se estiverem com obras de trás, com outras pessoas em casa, é bastante útil. Portanto, nada melhor do que vos mostrar. Ora, o que diz então respeito à câmera? Neste momento estou a gravar com a minha Sony ZV-10, que só o corpo é mais caro que o monitor, só a lenta é mais caro que o monitor, ok? Preciso pôr em contexto, e o áudio estou a gravar com o microfone, o novo microfone da Logitech Blue, review soon. Preciso também do ARM, preciso depois ligar a uma interface que faz com que o preço também não fique muito longe do preço do monitor em si, ok? Por cada elemento. No entanto, é a qualidade que estão a ver, ok? Tenho só duas lâmpadasinhas, e vamos agora passar para a webcam do monitor em si, ok? Esta qualidade que estão a ver, ok? Não usaria para gravar vídeos, mas para as chamadas de zoom, 5 estrelas, ok? Vamos passar também para o áudio, ok? Este é o áudio, é o áudio que estão a ouvir, pronto. Está, não é mal de tudo. O risinho que tem, noise con selection, por isso vou colocar aqui. Vou passar para este microfone, para terem uma ideia de o som que está a sair, ok? Pronto, é isto, o som que está a abrir do microfone. E agora vamos então passar para o microfone integrado no monitor, ok? Tem noise canceling, ligam-nos comentar o que é que há, se acham que está fazendo o trabalho, ou agora desligar. Não sei se faz muita diferença na voz, mas devem ter dado conta. É super, super útil, especialmente hoje em dia, quando a pessoa está sempre a trabalhar de casa, ou tem que fazer uma reunião zoom, ou então quero fazer um bocadinho. Opá, se estás a começar com esta cor de produtividade para a gaming, para servir como webcam, não é pior de tudo. Digam o que é que acham para mim. Até fiquei bastante surpreendido, porque hoje estou com relativamente low light, ok? Eu não estou com luz natural nem nada, senão provavelmente não iria muito melhor. E a única parte negativa, entre aspas, é ter a intenção que a imagem do webcam não passa por HDMI, nem por DisplayPort, ok? Vou ter de ligar o cabo USB-C ao monitor, ao PC, ok? É só mais um cabo, isto é a parte da arrumação atrás na base, por isso não tem qualquer problema, é só um senão extra. Para além disso, tem também a parte física, que faz com que desligue a webcam automaticamente. querem ver, vou passar para a outra câmera e, como vimos, está desligado, ok? É literalmente uma cena física, ok? Termos segurança é muito, muito bom, na minha opinião, assim fazem com que não sejam gravados, ok? Agora, volto a abrir, já conseguem voltar a ver-me. Quando estão a usar a câmera, ou seja, se alguém estiver a tentar usar a câmera, tem sempre uma luzinha, mesmo quando está fechada, ok? Não vos conseguem ver, porque é uma tampa física, mas tem a luz a avisar, a dizer que vos estão a gravar, porque podem estar a gravar, por exemplo, a voz, ok? Porque vocês continuam a ouvir, vocês podem conectar numa chamada de zoom só com a voz, e não querem estar com a câmera ligada. E no que diz respeito à câmera e ao microfone, é isto. Em termos de conectividade, o monitor tem uma série de portas, incluindo a cada mídia, Playport, USB-C e USB 3.0, o que vos permite conectar qualquer tipo de dispositivo, computadores, portáteis, consolas, etc. Através da porta USB-C, o monitor possui também suporte a MHL, o que significa que podes ligar lá o portátil ou o telemóvel, como se fosse um segundo monitor. Concluindo então, este monitor da Philips é um monitor top da linha, com uma série de características e especificações muito impressionantes. A qualidade da imagem e das cores é excepcional, a resolução é nítida e detalhada e as cores são gigantes e realistas. Além disso, as características adicionais, como o suporte para vários modos de visualização, o facto de ter a webcam, o noise cancelling, os altifalentes integrados, são bastante úteis e podem ser bastante convenientes. A conectividade é igualmente impressionante, tem bastantes portas, o que significa que vais poder conectar uma ampla variedade de dispositivos ao teu monitor. Se verem à procura de um monitor top de linha, é uma ótima escolha. Na minha opinião, é uma opção ideal para quem faz bastantes trabalhos multimédia, trabalhos gráficos, ver filmes, séries, vídeos do YouTube e, para além disso, gosta também de jogar. Hoje em dia, 60 Hz já não é suficiente e conseguem, ficam bastante bem servidos. Obviamente, não é 144 ou 240, com os monitores especificamente para gaming, com alguns monitores que eu já tenho trazido aqui ao canal. Mas também, ao contrário, é monitores mais para produtividade e que depois também podem fazer gaming nele. Qualquer dúvida que tenham, digam nos comentários e foi. Obrigado. 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 Obrigado.